Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje atendendo a pedidos, fiz uma enquetezinha lá no meu Instagram perguntando se alguém queria make da Copa ou não. E a maioria falou que sim, que queria. Então eu me inspirei aqui hoje e vim trazer essa maquiagem linda pra você arrasar na Copa. Tá bem colorida, bem brilhante. Então eu espero que vocês gostem. E não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu joinha nesse vídeo, ok? Então vem comigo que eu vou te mostrar a fazer essa make e arrasar nos Jogos do Brasil. Bom, meus amores, vamos lá então. O olho já tá prontinho, eu vou fazer o outro então com vocês. Como eu fiz a votação lá, então vou fazer hoje usando esse triozinho aqui da Mary Kay, que não tem mais, tá bom? Ele foi uma edição limitada há uns anos atrás e eu recebi ele de presente da Mary Kay e eu acabei guardando ele porque é verde, azul e amarelo a gente não usa assim comumente todos os dias. Então eu guardei pra usar agora na Copa, mas você pode fazer uso de qualquer outra sombra que você tenha aí, junto as suas sombras coloridas, azul, verde e amarelo e põe em prática como eu vou te ensinar aqui agora, tá bom? Vamos lá então. Vamos começar então corrigindo a sobrancelha, tá? Não importa se é make da Copa, a gente tem que fazer o passo a passo como toda maquiagem. Então eu vou dar um zoom aqui. Vai ficar bem partinho, tá? Então vamos lá. Pincelzinho de sobrancelha, tá? Da Mary Kay. E a sombra que eu vou usar pra corrigir a sobrancelha é essa aqui, ó. Vamos ver se eu volto. Essa aqui, ó. Tá? Que é a Cinnabar. Cinnabar não, desculpa. É a Expresso, ó. Tá? Então a gente vai pegar, ó. Pega um pouquinho, bate pra tirar o excesso. E aí a gente vem aqui, ó. Corrigindo aquilo que já tem. Eu já tô com a pele pronta, tá? Já passei primer, já limpei, já hidratei, já passei primer e base, tá? Depois eu vou finalizar com vocês, com blush, com iluminador e tudo mais. Então a gente faz aqui, ó. Delimita aqui embaixo o que a gente já tem de sobrancelha. E depois, ó. Vem um pouquinho mais pra trás aqui, ó. E desenha também o que temos em cima, tá? Essa sombra, gente, vocês podem usar tanto na sobrancelha, ela não é exclusiva de sobrancelha, tá? Ela é pra maquiar mesmo, mas a gente adaptou ela pra sobrancelha, porque ela acabou se adaptando pra vários tonzinhos de sobrancelha. Então ficou bem versátil essa sombra. Ela é praticamente duas em uma, tá? Então, vamos lá. A gente termina aqui, ó. Bem pouquinho de sombra, ó. Só dando... Uma esfumadinha aqui no comecinho, porque a gente não precisa que fique muito marcado. Tá? Porque esse começo de sobrancelha, a gente não... Geralmente, a maioria das pessoas não tem muito cheio. E aí a gente vem, ó. Acertando. Certo? Agora, vamos delimitar essa sobrancelha embaixo com o corretivo. Eu vou usar esse aqui, ó. Que é o novo... Um dos novos da Mary Kay, tá? Que a Mary Kay relançou os corretivos todos assim. Do Perfect Concealer. Ele é a prova d'água. Então vai ser ótimo aí pros jogos. Você pode se molhar e tudo mais. E a cor que eu vou usar, ó. Deixa eu ver se ela vai. É o Light Beige. Tá? Que ele é quase do tom da minha pele. Vou usar aqui com o pincelzinho de corretivo da Mary Kay. Tá? Tá sujinho já, que eu já usei do outro lado. Tira um pouquinho aqui, ó. E aí a gente vai aqui, ó. Delimitar essa sobrancelha também. E passar na pálpebra. Toda que ele já serve como um primer. E pra tirar aquela tonalidade, às vezes mais escurinha, que a gente tem na pálpebra. Ele tira tudo também. Tá? Aqui onde ficou marcadinho, ó. A gente vem dando uma esfumadinha assim, ó. Com o dedo. Com o dedo mesmo. Ou com uma esponjinha, tá? Dá umas batidinhas. Certo? Então, vamos lá. Agora, eu vou usar o triozinho da Mary Kay. Vou pegar primeiro. Opa. Esse amarelinho aqui, ó. Do meio. Vou usar ele já como iluminadora com o pincel de sombra da Mary Kay. Ele tem esse cortinho aqui agora. Que se encaixa perfeitamente no olho. A gente pega um pouquinho. E usa aqui, ó. No ponto alto da sobrancelha. Como uma iluminadora, tá? Então, vem aqui, ó. Do ponto alto da sobrancelha. Até o final dela. Sobra uma sujeirinha no pincel? Dá. Aí você traz levemente pra cá. Não é pra ficar marcadão, tá? O ponto alto da sobrancelha que precisa ficar marcado. Certo? Agora, eu vou pegar esse pincelzinho. Deixa eu achar ele. Esse aqui, ó. Tá? Que é também da Mary Kay Novo. Ele é tanto pra esfumar quanto pra passar a sombra. Mas eu prefiro ele pra esfumar. Porque ele é mais gordinho, ó. Ele é mais fofinho. Então, eu prefiro ele pra esfumar, tá? Aí eu vou pegar o verdinho aqui, ó. Tá? Esse verdinho. E vou colocar no côncavo. Aí lembra sempre, gente, de pegar o pincel, ó. Na ponta, tá? Coloca aqui no côncavo. E vai fazendo movimentos circulares, tá? Pra quê? Pra esfumar. Isso é o movimento de esfumar, tá? Então, a gente pega aqui, ó. E vai rodando. Sempre de fora pra dentro, tá? Porque a gente precisa que a maior concentração de sombra fique aqui no final. E não aqui dentro, no canto interno do olho, tá? E o que sobrar no pincel, traz pra cá. Sobe, ó. Encontra. Encontra, tá? Não passa por cima da amarelinha. Só encontra ela aqui em cima. Aí, eu achei... Por isso que eu fiz o outro primeiro, pra ver como ia ficar. Eu achei que ficou muito claro. Então, eu quis deixar um pouquinho mais forte. Então, eu vim com esse outro triozinho aqui da Mary Kay. Que eu acho que também saiu de linha. Depois eu preciso confirmar. Tá? Que é o No Fairy Teal. Vou pôr aí na legenda mais fácil. Porque eu sou péssima de inglês. Aí, eu vou pegar esse... Peguei esse verdinho aqui, ó. E dei uma misturada aí no côncavo com esse daqui. Com esse mais claro, ó. Eu fui dando uma misturadinha. Só pra ficar um pouco mais escuro, tá? Aí, eu voltei com esse verdinho. Pode usar o que vocês tiverem em casa, tá, gente? Inventa aí. Põe... Aproveita agora. É hora de usar aquelas cores coloridonas que a gente tem em casa. E que não... Então, agora, eu vou pegar o primer de sombra, tá? Da Mary Kay. Pra fixar melhor, mais ainda, essa sombra. Tá? Porque a gente vai pular, a gente vai fazer festa. Vai transpirar. Então, o primer, além dele entregar melhor a cor da sombra, ele fixa por muito mais tempo, tá? Então, eu vou passar aqui por toda a minha pálpebra móvel. Toda a bolinha do olho, tá? E agora, eu vou vir com aquele pincelzinho de sombra. Vou pegar o amarelo, tá? Deixa eu me botar isso aqui, ó. O amarelinho. Gente, todas essas sombras aqui que eu tô usando, elas são cintilantes. Elas têm muito brilho, tá? Então, ó, tiro o excessinho. E aí, eu venho, ó, grudando ela na pálpebra móvel. Tá? Então, ó, a gente vem e cola essa sombra aqui, tá? Na pálpebra móvel. Vai intensificando de acordo com o que você gosta, tá? Aí, aqui no cantinho, lembra de passar, gente, o pincel assim, ó, aqui entre o côncavo e essa sombra pra misturar, tá? Pra não ficar marcado. Porque maquiagem muito marcada é feio. Aí, eu vou vir com esse pincelzinho aqui que é de esfumar, tá? Da Mary Kay. Tem essa pontinha. Aí, eu vi que só esse aqui ia ficar muito claro. Eu misturei com uma outra sombrinha, tá? Mas, primeiro, eu passei ele. Peguei o azul aqui da paletinha, do triozinho. E venho aqui no cantinho, ó, e faço como se fosse um Vzinho aqui. Sabe? Fiz assim, ó, fechei o cantinho externo. E aí, eu venho dando batidinhas, ó, pra misturar com esse amarelo que tá aqui. Tá? Aí, eu percebi que ia ficar muito clarinho. E como eu não tenho nenhuma sombra azul bem escura da Mary Kay, Eu peguei o meu estojinho, ó, da Caterine Rio. E peguei um pouquinho dessa sombra azul aqui, ó. Então, peguei um pouquinho dela. Bem pigmentado também, tá? Essas sombras da Caterine. E dei aqui, ó, umas batidinhas por cima aqui. Pra ficar mais escuro. Eu gosto mais escuro, mas se você não gostar, não tem problema, tá? Você faz do jeito que você quiser. Se você gostar mais clarinho. Aqui, eu gosto mais escuro. Eu acho que fica mais bonito. Aí, eu volto com aquela sombrinha azul do trio. Que ela tem um brilho. E vou batendo por cima. Pra misturar. Ó, como eu invadi demais aqui, Volto com o pincel, que eu usei a amarelinha. E bato aqui em cima, ó. Pra misturar. Porque eu invadi demais o espaço aqui. E a gente precisa fazer uma transição de uma sombra pra outra, tá? Como se fosse mesmo um degradê. E bate. Certo? Dá uma misturadinha aqui, ó. Dessa azul com a marrom. Com a marrom. Força do hábito, isso. Com a verde, azul e a verde, ó. Bem misturadinho. Certo? Olha. Já ficou bonito. Agora, então, nós vamos pro delineador. Tá? Hoje eu vou fazer esse delineado duplo. Pra vocês verem aqui como é que faz. Bom, meninas. Todo o delineador que eu vou usar é o de caneta. Tá? Da Mary Kay. Porque como eu vou fazer o gatinho, o... Eu acho que o de caneta, pra mim, é mais fácil. Eu acho. Então, eu sempre começo ou do meio pro final. E depois o cantinho. Eu faço... Depois, tá? Então, ele tem a ponta mais fininha. Fica mais fácil. Se eu faço esse delineado assim. O simples, né? Primeiro. O retinho. E aí, eu venho aqui no cantinho interno, com o olho aberto. Depois, eu fecho e venho... Emendando. Por que que eu faço o canto interno com o olho aberto? Porque fica mais fácil de não borrar. Porque, às vezes, o próprio aplicador, você vai encaixar aqui e ele borra. Tá? E agora, o delineado gatinho, é só você pensar que tem uma linha imaginária entre o cantinho do seu olho com o final da sua sobrancelha. Tá? Aí, você puxa aqui, ó. Até mais ou menos na altura do côncavo. E aí, daqui, ó. Você emenda aqui no meio. E vai preenchendo. Certo? Agora, então, eu vou usar esse delineador líquido com glitter. Tá? Esse delineador, depois eu mostro pra vocês. Eu comprei ele em mais três cores no AliExpress. Tá? Então, eu digitei lá. Delineador líquido... Delineador de glitter, na verdade. Eu coloquei. Delineador de glitter e apareceu. Esses aqui. Foi muito baratinho. Foi R$6,00 cada um. Tá? E eles são muito bons. Então, eu comprei no AliExpress. É uma boa dica aí. Tá? Então, a gente vai, então, fazer um segundo delineado. Em cima desse. Mas um delineado mais fino. Só como se eu estivesse contornando esse preto. Tá? Então, vamos lá. E aí, a gente emenda um com o outro, tá? Não tem problema se caso desceu um pouco em cima, o delineado de glitter em cima do preto. Depois você espera secar. E volta com o preto consertando esse... Certo? Depois... Agora a gente vai esperar secar um pouquinho. Bom, vamos lá. Então, já deu uma secadinha. Tá? Se você achar que borrou e tudo mais, você pode voltar com o delineador. E outra dica. Se você não tiver o delineador em gel, mas tiver, por exemplo, glitter assim, ó. Soltinho. Você pode pegar cola de cílios postiço. Vai fazendo o tracinho. E pega um pincelzinho e vai colando o glitter por cima da cola de cílios. Eu optei por fazer o delineado duplo. Mas você pode fazer o delineado... Em vez de usar o preto, usar só o delineador de glitter. Ou usar a cola de cílios e ir depositando o cílio, o glitter solto. Tá? Essa é uma outra opção também pra você fazer se você gostar de glitter. Se você não gostar de glitter, usa só o delineador preto. Tá? Então, agora, eu vou fazer... Vou passar máscara de cílios em cima. E hoje eu vou usar o Curvex da Mary Kay. Tá? Porque ele dá esse efeito mais de cílios boneca. Então, a gente vem aqui, ó. Prende e segura. Eu tinha um pouco de medo de usar Curvex. Mas depois passou, tá? Eu faço umas duas vezes... Pra ficar bem curvadinho. Vou usar a máscara, então, a Lash Intensity. Tá? Aqui, ó lá. Dá bastante volume. E aí, eu venho aqui, ó. Raiz dos cílios. Dá aquele zigue-zague pra depositar bastante produto na raiz. Ó. Vai bem. E eu vou depositar. Porque a raiz dos cílios, cheia de máscara, é o que faz dar esse volume nos cílios, né? É o que dá essa impressão de cílios mais volumosos. Tá? No outro, eu já tinha passado, tá? Pra adiantar. Então, por isso que eu vou passar só nesse. Uma coisinha que eu esqueci de falar pra vocês, é que se você não tem muita prática com sombras que tem esse pigmento, esse brilho, que acontece, pode cair tudo aqui embaixo. Se você não tem essa prática, então, não faça a pele antes, tá? Faça a pele depois. Eu já fiz a pele pra adiantar e pra fazer já tudo de uma vez com vocês. Mas, se você não tem prática, faça sempre primeiro o olho. Depois, você faça a pele, tá? Porque, se não, você vai acabar derrubando sombra e aí você tem que limpar e aí dá ruim, tá bom? Agora, então, eu vou pegar o lápis de olho da Mary Kay, o retrátilzinho resistente à água. Então, agora eu vou fazer os dois olhos com vocês. Venho aqui, ó, borro a raiz dos cílios, tá? Venho borrando essa raiz. Uh, borrei demais aqui. Por que borrar a raiz dos cílios? Porque quando eu borro a raiz dos cílios, faz com que o lápis dure mais tempo, tá? Aí, eu vou vir com aquele pincelzinho de sombra. Vou pegar a sombrinha amarela, tá? Vou pegar assim, ó, de pontinha, de frente aqui, assim. E aí, eu vou carimbar aqui, ó, no meu canto interno e vou puxar um pouquinho aqui pra baixo do olho, ó. Então, eu ponho aqui no meu canto interno pra dar uma iluminada nesse canto e puxo aqui. Mesma coisa do outro lado, ó. Carimbo aqui e puxo aqui, ó. Tá? Aí, eu vou vir com o pincelzinho, aquele pincelzinho, ó, parece um lápis. Vou pegar a sombra azul. E aí, dos dois lados, assim, aí de frente. Aí, eu vou vir aqui, ó, esfumando aqui embaixo. E emendando aqui com a amarelinha. Tá? Então, na verdade, gente, o lápis preto, ele vai servir como... Só como um fundo, tá? Tá? Então, ó, a gente faz aquele esfumadinho embaixo do olho, aqui, ó. Certo? Aí, eu venho com a máscara de cílios e passo aqui embaixo. Agora, eu vou terminar a pele com vocês. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Muito bem. Agora, eu vou terminar a pele com vocês. Então, eu vou passar o blush com o pincelzinho de blush da Mary Kay, tá? Que é esse aqui, ó. Agora, ele tá diferente. Ele tem um cortezinho diferente agora. E eu vou usar o meu preferido, o meu amado, Shy Blush. Que é esse primeirinho aqui, ó. Ele é um coral com dourado junto. Então, ele fica bem bonito. Então, eu vou pegar um pouquinho dele. Tirar o excesso, ó. Muito importante tirar o excesso. Porque, senão, a gente fica parecendo uma palhacinha. Dá aquele sorrisinho de metida. E bate aqui e traz pra trás, ó. Bate aqui, ó. Na maçã do rosto e vem pra trás. Tá? Pra dar aquela carinha de saúde. Certo? Ó. Ok? Agora, eu vou usar esse iluminador aqui. Porque a gente quer brilho, né? Eu vou usar esse iluminador aqui, que é o Glowing Finish. Tá? Eu acho que essa cor aqui não tem mais, que é o Gold. Mas ele é lindo. Então, você pode usar tanto dando batidinha diretamente no rosto, quanto passar no dedo e bater. Eu gosto de ir dando batidinha, tá? Então, o iluminador a gente passa aqui, ó. Sempre nesse ossinho do rosto, tá? É sempre aqui em cima desse osso aqui. Porque o blush vai aqui na maçã. Então, o iluminador é aqui no ossinho. Então, eu venho aqui, ó. Dando batidinha. E ele é muito brilhante. Então, eu amo esse iluminador. Então, a gente bate aqui e depois pode bater o dedinho, assim, só pra... Mas, como eu adoro brilho, vou passar também um iluminador em pó. Que é esse aqui, ó. Tá? Esse é o iluminador em pó da Mary Kay. Com um pincelzinho de lequezinho, assim, ó. Então, eu vou pegar um pouquinho do iluminador. E vou passar em cima daquele que a gente já passou. E aí, eu venho iluminando aqueles pontinhos centrais. Que é o topo do nariz, né? Hoje eu não fiz contorno, tá? Mas a gente pode iluminar essas áreas, ó. Aqui os lábios. Tá? Agora, pra arrematar o batom, né? Então, o que que eu pensei aqui? Eu tenho glitters, assim, ó. Soltinhos. E tenho esse batom aqui da Mary Kay. Que era o metálico azul. Que saiu de linha. Então, eu vou usar os dois. Vou usar o batom e o glitter. Mas, vocês podem utilizar. Pode passar um batom nude também. Mas, eu quero chegar chegando. Então, se alguém aí gosta de chegar chegando, essa é a hora. Então, ó. Eu vou passar o batom. Primeiro, eu sempre passo ele. Assim, ó. Pronto? Ó, esse batom é pra quem gosta de ousar, né? Então, o que que eu vou fazer? Pra dar um tchan mesmo, vou voltar com aquele fixador de glitter da Caterine. Vou pegar um pouquinho e vou, ó. Passar aqui na boca. Pra quê, gente? Agora, eu venho com o glitter solto. E venho, ó. Colando o glitter em cima. Você pode também usar um batom cremoso e colar o glitter por cima. Mas, às vezes, não vai... Não vai fixar. Bom, meus amores. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês arrasem na maquiagem nessa copa. E se você reproduzir essa maquiagem, qualquer maquiagem que você quiser pra copa, manda pra mim. Ou pelo Messenger no Facebook. Ou manda pelo Instagram. Não esquece de deixar o seu joinha. De se inscrever no canal pra receber os próximos vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado. E que vocês torçam muito lindas e muito bem maquiadas nessa copa. Tá bom? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.